Fala pessoal, estamos aqui na região do Urubuzinho hoje, mostrando essa propriedade de arrendamento aqui na região. Os clientes chegaram do Rio Grande do Sul e eles querem arrendar uma terra, fazer uma compra de algumas áreas. E a gente está mostrando nesse primeiro dia aqui essa área de arrendamento para eles. Eles já estão ali com o pai conversando, né? Como vocês podem ver aqui é uma área de lavrado, aqui o solo. Bom, vocês podem ver aqui, essa primeira camada aqui que vocês podem até se assustar, né? Vendo esse areião brabo aqui, mas é uma camada que, como eu posso falar para vocês, você cavar dois, palmo para baixo, já vai sair aquela argila. Aqui já dá para perceber um pouco, para vocês terem ideia. É que eu não estou com um cavador aqui, mas a enxada está ali, eles estavam cavando. Eu vou mostrar para vocês ali da cavada que eles deram ali. E o pai já está vindo aqui com os clientes. Já está com a enxada ali também. Boa tarde, pessoal, boa tarde. É que eu estou com uma terra aqui, certo? Vamos ver até aí, falou com uma fruta de nós. É mesmo uma... Ah, que saudade, né? Que você, depois a gente tiver que levantar mais. É, o que faz, o cara é bom. E aí? É a terceira vez que eu estou vindo para cá, né? Agora estamos alinhando os negócios aí para ver se nós sermos bêbados de mala e cuia, esses outros. Para começar o plantio, aí. Estamos bem animados. E aí o joalês aqui, o joalês. Já está com a amostra da terra aí, ó. É a flor do Rio Grande também, a gente está chegando aqui pela primeira vez esse ano. Nunca estive no Paraná, no Erosleima, né? Certo. E aí estamos aí para conhecer, para ver como é que é as áreas, como é que é as terras. Eu estou através de investir aqui. Talvez o que você está achando, assim, do nosso estado, né? Sempre pela primeira vez que você está vindo hoje aqui visitar a gente. O que você está achando? Nós estamos aqui em um estado muito organizado. Cidade limpa, cidade organizada. Certo. O povo acolhedor foi muito merecedido aqui. Que bom. A gente fica agradecido de receber vocês, né? A gente, o Rafael, o meu filho. E a gente também da Copiagro, né? E aí a gente agradece. O meu amigo aqui já é de casa, né? Né, Roberto? É a terceira vez que temos. E aí, ó. Nós estamos vendo essa área aqui para o Roberto, né? Que o Roberto veio ver aqui, né? E também veio ver essa área, que é uma área de arrendamento, né? Nossa, se Deus quiser, você vai comprar um pedacinho lá na frente? Vai, meu amigo. Vou comprar um pedacinho. Vou comprar. É. Aqui o Juarez também está... A ideia é investir, né? É, nós temos que trazer o Juarez, trazer o meu amigo lá, para investir aqui, né? E é isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Vamos lá.